Nós estamos fazendo coisas sérias para o país que não repercutirão imediatamente, mas serão reconhecidos logo mais. E o logo mais não é daqui a três, quatro anos, não. Eu tenho absoluta convicção que será, no mínimo, a partir do ano que vem. Então eu penso que, ao reuni-los aqui, cumprimentá-los mais uma vez, nós estamos agora completando um primeiro ciclo de reformas no país. Este poder, este poder executivo e este poder legislativo, ou seja, ainda, os que estão hoje no executivo e os que estão hoje no legislativo, serão os produtores da reconstrução do país, da reformulação do país. E por isso eu acho que nós, a todo momento, devemos vocalizar essas ideias. Porque se também ficarmos em silêncio, é claro, há um problema sério no país, vocês sabem disso, há questões as mais variadas que muitas e muitas vezes visam, digamos assim, desprestijar a classe política e nós todos precisamos resistir. Eu tenho resistido o quanto posso. Ultimamente dou entrevistas, falo, etc., para dizer aquilo que o Brasil precisa. Ou seja, não se pode ter a ideia de que porque aconteceu isto ou aquilo, o Brasil vai parar. E é curioso que a primeira concepção que se tem é exatamente esta. Acontece um fato qualquer, como é que o governo vai continuar? Ora bem, nós temos três poderes no país para que cada qual deles exerça a sua função. Vamos deixar o judiciário em paz. O judiciário vai cumprir a sua tarefa e vai cumprir adequadamente como sempre cumpre. Mas vamos deixar o legislativo e o executivo continuar a trabalhar. Isso não é fruto, meus amigos, da nossa concepção. É fruto da soberania popular que em 5 de outubro de 1988 criou ou recriou o Estado brasileiro.